Pra falar agora, é um tema muito legal, um tema sobre educação, sobre tema de experiência de vida. Quero saber de você, você com a sua criança, você costuma encorajá-la ou você poda demais? Será quanto demais isso faz bem ou mal a essa criança? Pra bater um papo sobre isso, eu tenho aqui minha querida amiga Flávia, psicóloga, vai conversar com a gente e ajudar a gente a entender melhor, né Flávia? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia, tô muito feliz de estar aqui de volta, ainda mais falando num assunto tão necessário, né? Eu fico tão feliz de ver que cada vez mais as mães que passam lá no meu consultório estão buscando uma educação mais consciente e a gente sabe o quanto que isso faz diferença, né? É verdade, a gente vai falar sobre mães, mas a gente vai falar sobre os pais, sobre as avós, sobre você que nos acompanha, você que está aí na frente responsável por uma criança, né? Os grupos, enfim, você que pode aprender agora pra poder também ajudar outras pessoas que estão à frente da educação de tantas crianças. Ô Flávia, por que que é tão importante as crianças serem encorajadas? Hoje a gente entende em muitas vezes que assim, a criança quando ela é encorajada, ela se sente muito mais segura. E é que é totalmente diferente de elogiada, né? Eu falo que... Ah, legal! O encorajamento é diferente de ser elogiada. Totalmente diferente. Elogios são comentários rasos que a gente faz sobre o outro. Vamos dar exemplo? Por exemplo, Dani, você está linda, né? Tudo bem eu falar que você está linda, porque é o que eu acho e eu estou sendo gentil com você. Tá. Porém, isso não necessariamente vai te encorajar. Então, pra uma criança que acabou de se arrumar sozinha, por exemplo, né? Colocou lá a roupa, o sapato que ela escolheu. E de repente, ela está insegura porque é o primeiro dia de aula dela. E aí eu falo, filha, você está linda, pode confiar. Não adianta, porque isso não encoraja a criança. Porque isso é sobre a minha necessidade. Eu achei que a criança está linda, mas será que ela aprendeu com isso que eu falei pra ela? Sobre autoimagem, segurança, será que ela está segura de verdade? Será que ela está se sentindo confiante? Então, o que fazer pra encorajar? Em vez de elogiar, eu posso fazer perguntas. Filha, eu vi que você se arrumou sozinha. Como que você está se sentindo? Olha que diferença, gente! Fuda tudo, né? Muito bom! Então, é você falar de uma forma que mostra que ela avançou, que ela conquistou algo. É assim? Exatamente. Mostrar pra ela que... O que acontece? Na primeira infância, quando a gente começa a ter a percepção ali, começa a ter a questão da autoestima, a autoimagem. Os pais, os primeiros educadores, também, né? Tanto na escola, onde a criança está inserida, eles também contribuem pra que a criança, ela entenda quem ela é. Então, se eu encorajo a criança, a criança, ela vai ter mais vontade de fazer. Então, ela vai ter aquela sensação do feito por mim. Eu sou capaz. Eu fiz. Exato. Agora, se eu elogio, eu dou um exemplo, né? Lá na escola, por exemplo, né? Pros pais de escola, que quando eu elogio uma nota, por exemplo, é até um risco que eu corro. Por quê? Porque e quando eu não tirar o 10? Será que eu vou continuar sendo amada pelos meus pais? Né? E aí, será que vai me dar coragem pra eu tentar tirar o 10 depois? Mas eu, peraí, eu vou focar no resultado? Então, encorajar tem muito mais a ver, tem menos a ver com elogio, muito mais com conexão, Afeto, né? Afeto, a gente se colocar no lugar da criança esperando, fazendo pra ela o que a gente gostaria que tivesse sido feito pra gente, né? E focar na solução, né? Porque tem a ver com a autoestima também, né? Muito bom, até porque você tá formando um adulto, né? Exato. Então, olha a diferença, gente, nessa fala, quando você encoraja a sua criança, né? Ou seja, ela pode ter um medo, não é que a criança não vai ter medo, né? Mas ela sabe, ela tá segura, ela começa a ter essa sensação de segurança. Tem muitos pais, né, Flávia, que protegem demais a criança, né? Cria naquela redoma, como se nada pudesse acontecer com essa criança. Quais são as consequências pra uma criança que os pais o tempo todo vão educando essa criança nessa proteção, nessa redoma? Sim. Eu tomo todo cuidado, né, pra falar sobre isso, Dani, porque assim, a gente vê que existem pais de primeira viagem, né? Primeiro filho. Baixão de primeira viagem, né? Sim. Passa por uma... Mas assim, uma coisa que eu falo muito é que assim, a gente tá aprendendo a ser mãe, pai e educador com aquela criança e aquela criança tá aprendendo a ser a nossa criança. Então assim, muitas vezes a gente vai errar, porém, né? A gente pode, a gente tem que focar no nosso esforço. Não somente no esforço da criança pra encorajá-la, mas pra gente se sentir encorajada também de educar de uma forma mais consciente. E aí, quando a gente entra nessa questão, né, do encorajamento, a gente não tem nada a ver com proteger a criança. Pra gente encorajar uma criança, a gente precisa permitir que ela erre. Às vezes, o mau comportamento é visto como um mau comportamento, mas são erros próprios pra idade daquela faixa etária da criança. E às vezes a gente fica ali protegendo com medo do que os outros vão pensar, se verem meu filho comportando daquela forma. E como que eu vou encorajar meu filho se eu não permitir ele ser criança, ele se arriscar e focar na solução quando ele errar? Exato, e que estimula muito a autoestima positiva, né? Quando a gente fala pra criança, por exemplo, derrubou uma jarra de suco. A gente tem esse exemplo de adultos. Se você for na minha casa, derrubar minha jarra de suco mais cara, que eu mais amo, que minha avó deixou pra mim, eu vou te tratar super bem. Por que que com a criança eu não posso fazer isso também? Exatamente. Eu preciso encorajá-la. Sim, sim. Como que a gente pode tratar nesse momento? Filho, eu vi que você derrubou a jarra, você se cortou, tá tudo bem com você? Olha só a diferença, né? Nossa. E vou validar o sentimento. Ah, mamãe, provavelmente a criança vai ficar chateada, ou papai, me desculpa, ou talvez não vai falar nada, dependendo da idade da criança. Olha, tá tudo bem. A jarra a gente compra outra. Você quer ajuda pra limpar? Ou se for uma criança muito pequena, não vai poder mexer ali, por exemplo? Pode deixar, filho. O importante é a sua segurança. Tá tudo bem. Palavras sem poder, né? Palavras, muita diferença, né? Às vezes quem vê fala, olha o que você fez, né? Você não presta atenção. Ai, comprei, paguei tão caro. Nossa, eu tô atrasada, agora tenho que limpar isso. Já não basta tudo que eu faço. Gente, olha que diferença. E hoje a gente começou, ainda citei, né? Que a gente ia bater esse papo porque a gente tá falando da importância do diálogo, né? A importância dessa comunicação. Tem um exemplo real que eu esses dias já citei aqui no programa, né? Tinha uma, tava uma mãe e um menino. Ali, assim, ele tinha, assim, no máximo uns 5, 6 anos, né? Ele tava com boinha, ele tava na piscina e com roupa de piscina e todo fechadinho e tal. E ele tinha medo de entrar na piscina. E a mãe falava, você é muito medroso. Porque tinha outras crianças nadando. Então, você percebia que aquela mãe, ela estava tentando fazer aquela criança estar na piscina pra ser igual as outras crianças. E ela falava, ah, mas você é muito medroso. Vem, olha só. Ou seja, como essa palavra, você é medroso, que doía no fundo da alma, né? Porque eu entendo essa mãe que ela não sabe falar, mas, poxa vida, que diferença que é quando... Vem cá que eu vou te ensinar. É mais ou menos assim? Sim. E o quanto isso impregna ali na cabeça da criança... Total, é. Vira uma crença limitante pra ela até quando ela virar um adulto. Porque eu sou muito medroso, eu não dou conta de fazer isso. Ah, meu chefe pediu pra eu fazer tal coisa porque eu posso crescer na empresa. Ah, não, eu sou medroso, eu não vou nem tentar. Porque eu preciso honrar aquilo que a minha mãe falou que eu sou. Medroso. Puxado, né? Muito, muito. E como dosar o encorajamento pra que também não se torne uma criança... Aquela coisa assim, eu posso tudo, né? Esse encorajamento excessivo. A gente precisa falar de inclusão também dentro desse assunto. Não são todas as crianças que conseguem o que... Tudo igual, né? Por exemplo, né? Existe a faixa etária própria pra já tirar um prato da mesa, por exemplo. Com dois aninhos, a criança com ajuda e treinamento, ela já consegue. Mas são todas as crianças que conseguem? Não. Legal. Existem as crianças com necessidades atípicas, né? Que não são, não conseguem, não têm a mesma coordenação que crianças neurotípicas. Então, a gente precisa ser realista também, dentro daquilo que é possível pra criança, pro encorajamento não ser aquele encorajamento romantizado que vira uma cobrança. Exatamente. Uma coisa que tem como se fosse um rótulo, né? Exato. Agora, toda criança precisa ser encorajada e toda criança vai conquistar a partir desse encorajamento. Dá um exemplo. O que você quer dizer com atípica e neurotípica? Tá. Crianças atípicas, né? São crianças que têm autismo, crianças que têm o TOD, crianças com deficiências mesmo, né? Físicas, né? Que não andam como as outras crianças. A gente precisa entender que a gente tá num mundo que temos crianças e indivíduos, cada um é um indivíduo e ninguém vai fazer no tempo do outro. Às vezes, o que que acontece? Pais que têm filhos, um bebê e um adulto já. Tá. Vou falar uma diferença bem grande ali. Nem sempre vai ser igual, né? Ah, porque com quatro anos a minha filha adulta fazia assim, então eu vou fazer desse jeito com ela. Não. Então, pode ser que ela desenvolva um pouco mais devagar, pode ser que seja mais rápido. Criança, né? Educar filhos não é competição. Não é quem saiu da fralda primeiro. É. Né? Não é quem falou primeiro. Não é quem conseguiu tirar o prato sozinho primeiro. Só que a gente precisa o quê pra encorajar as crianças? Além da conexão, dar o treinamento, né? Fazer pra ela ver, treinar e aí sim, quando a gente perceber que a criança está pronta, focar no encorajamento. Porque senão vira uma cobrança também. E quando a gente percebe que a criança já está pronta? Depende, né, do quê? Por exemplo, um desfraude, né? O desfraude não tem nada a ver com encorajar a criança. Por quê? Porque é uma coisa natural, tem a ver com a maturidade do esfíncter, que é ali o músculo, né, da onde segura o xixizinho e o cocôzinho. Então, eu não posso querer eu, né, falar pra minha filha que assim, você já está pronta. Não tem a idade exata de estar pronta pra fazer o xixizinho. Agora, tirar um prato da mesa, por exemplo, sim. Né? Quando que eu sei que a minha filha pode começar a comer de garfo e faca? Eu vou observando ali, né, se ela já tem a coordenação pra segurar a colherzinha. Começou a ter a coordenação pra segurar a colherzinha, eu vou indo devagar respeitando o tempo dela, porque o respeito é o mais importante pra encorajar. Nossa, o respeito é tudo, né? E o respeito vai, ele nasce dessa percepção, né? De perceber qual é o tempo do outro, né? O tempo se ele está pronto já pra tal atividade, ou se ainda não, né? Exato. E sabe uma coisa também que é muito importante? Isso que a gente faz aqui, por exemplo, saber a hora até de falar com a criança, isso encoraja. Porque às vezes a criança vai falar alguma coisa, aí o pai já tenta adivinhar aquilo que ela quer. Por exemplo, ah, é banana que você quer? A criança muitas vezes não tem uma dificuldade pra falar, aí leva no fono. Não, às vezes eu estou facilitando tanto, estou criando tanto ali naquele... É, exatamente. Que eu estou salvando a minha criança. E aí, como que eu vou privar ela tanto assim de frustração? Como é que ela vai lidar com as frustrações se ela não desenvolver habilidades pra lidar com elas? Exatamente. E se ela não conquista esse mínimo espaço, né? Que é o mínimo dela falar o que ela quer. É igual criancinha, o bebê, gente, ou às vezes ele caiu, ou ele está sentadinho, ele quer levantar, aí vai lá, a avó, ele levanta a criança. Sim. Ai, gente, deixa a criança tentar levantar sozinha, né? Quando cai, por exemplo, né? Dependendo da queda, óbvio, né, Flávia? Claro, a gente... Deixa a criança cair lá no chão. Cada caso é único, sim. Mas qual a importância, então, de deixar a criança também, ela se resolver? A gente lembrar que o medo é nosso. E talvez esse medo que a gente tenha seja da nossa criança interior ferida, que não tinha possibilidades e não foi encorajada, né, ali, quando era criança, pra fazer. Então, por exemplo, eu vejo muito no parquinho, as crianças que mais caem e se machucam são aquelas, com todo carinho, mamães e papais, quem estiver assistindo aqui, mas, assim, são aquelas que os pais estão ali o tempo todo do lado da criança. Por quê? Eu sei que o meu pai tá aqui e se joga. É, né? Então, eu acho até engraçado, porque eu sempre deixei a minha filha aí, no parquinho. Em alguns momentos eu recebi até olhares de não aprovação, porque como assim uma criança tão pequena num escorregador tão alto assim? E eu fazia questão de me sentar no banco, olhando sempre, nada negligente, porém, eu sabia que ela era capaz, porque eu já tinha treinado, mas, às vezes, por conta do que a sociedade vai achar, a gente deixa de encorajar as nossas crianças. Olha como isso é importante. E afeta o relacionamento. Olha isso, gente, como é importante falar, né? Às vezes, exatamente, a gente fala muito isso aqui no Benso da Manhã, né? Sobre esse olhar do outro, quanto a gente se inibe, né? Faz essa, infelizmente, tem essa atitude de não viver o que é pra ser vivido. Que lindo, adorei, Flávia. Muito obrigada. Eu também, amei. Eu que agradeço, já acabou? Já acabou. Rapidinho, né? Acabou. Mas foi tão rico, tão importante a gente falar, né? No fundo, a gente tá falando do futuro de tantos seres humanos, né? E a gente precisa cuidar da gente. Olha o que legal que ela disse, né? Às vezes, o pai tem essa criança ferida, que precisa ser cuidada. E aí, ele transfere pra essa criança, impedindo que ela cresça. Que ela caia, levante sozinha e siga seu caminho. Um beijo. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada, eu que agradeço. Que bom.